Cara, eu sou o cara mais ansioso que tem curioso, velho. Rafa, rapidinho, deixa eu só tirar aqui, fazer um pouquinho, coloca aí... Ah, desculpa. Coloca logo esse vídeo, pelo amor de Deus. Fala, galera. Inscreva-se aqui na TV Palmeiras. Meu pai, eu era criança, assistia os jogos pela TV. Meu pai gostava muito de ir no campo, e a gente ia bastante no Pacaembu, no antigo palestra. E assim, você vai, você pega aquela energia, aquela vibração da torcida, você vai ficando cada vez mais apaixonado, né? E a coisa vai ficando assim, fora do controle. Quanto mais você vai, mais você quer ir, você quer usar camisa, você quer bola, você quer chaveiro, você quer adesivo. E é isso aí, desde pequeno, né? O pai levando, então, peguei amor pelo clube, daí chegou um determinado momento que eu já ia sozinho, até as crianças nascerem e começar a ir comigo também, né? Mas veio do meu pai, tudo começou com ele também. E foi uma coisa bem tranquila, nada, ah, vai ser palmeirense, aqui não entra outro time, nada disso. Foi uma coisa bem tranquila, assim, ia com ele, eu fui pegando paixão, amor, e daí pega no automático, né? Espero que meus netos também frequentem aqui a academia. Aqui essa é uma história até legal, porque, como eu te falei, eu ia em vários jogos com eles, né? E nesse aqui estava só nós três, então, eu achava engraçado que o meu filho mais novo, o Gabriel, ele é meio nervosinho, tá vendo? Palmeira atacando, dando um show lá, e ele bravo. E tem aqui também esse cidadãozinho aqui também, esse integrante, desde pequeno também, já cortindo aí as cores verde e branca. Isso aqui nem andava ainda, mas não começou a andar, era brava pra todo lado, onde ele ia tinha bola, no quarto dele, debaixo da cama. Ah, é uma emoção, né? Eu acho que, assim, quando ele assinou o contrato, que eu vim aqui, né? Eu falei, nossa, é de verdade a coisa, né? Eu acho que eu senti mais emoção do que, assim, o próprio gol. Nossa, foi, assim, uma emoção pelo gol, pelo time, sabe? Mas quando você vê que ele faz parte de tudo aquilo que você vivenciava, mas nos bastidores, e agora uma pessoa da minha família tá construindo, fazendo parte da construção de uma história, sabe? Então, assim, você, eu relembro, me veio na cabeça, quando eu era mais novo, quando eu tinha tarde dele. Eu me lembro do meu pai, pegando a minha mão, me levando pro... Você tá entendendo? Passa um filme na minha cabeça, sabe? É uma coisa assim... Eu acho que tem... Como é que eu posso te falar? Tem coisas que, assim, não são... O valor é tão grande que você não sabe mensurar, sabe como é que é? É um negócio sentimental, bate muito forte, sabe? É bom demais. Foi até surpresa pra mim, na apresentação dele, quando ele se apresentou aqui no clube em 2017, ele falou algo... Na apresentação dele, ele deu uma entrevista e ele falou algumas coisas que eu não sabia. Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Fanático, ia em todos os jogos. Ele levou meu pai e, consequentemente, meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que ele ia me ver jogando no verdão, no verdão, no verdão. E eu sempre concordava, beleza, avô, beleza. Só que ele tava na cama da UTI, e eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele, quando eu tava saindo, ele pediu pra eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim, Rafa, vou te pedir uma coisa, se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele. E ficou só os dois, eu não sei o que eles falaram, né? E aí o que acontece? Aí depois eu quis saber, na entrevista, o meu pai falou pra ele lá, se você algum dia teve a oportunidade de jogar. Desculpa. Vamos lá. Se algum dia eu tiver a oportunidade de jogar no Palmeiras, filho, vai lá. Então você imagina, o que passa na minha cabeça? O legado que eu tenho do meu pai, eu passei pra ele. A criação, ser honesto, trabalhar, ser humilde. O que eu posso fazer? Dar condições pra ele fazer o que ele tem vontade, jogar, estudar. Agora o talento é deles, né? E assim, sabe? É outra coisa também que eu acho que poucas pessoas sabem, poucas pessoas sabem. Quando meu pai foi descer a sepultura, ele escreveu um bilhete e colocou o nome do meu pai. E antes que o caixão se fechasse, ele saiu, eu fui lá e peguei o bilhete. E tem comigo até hoje. Estava escrito assim, vou, eu ainda vou te dar muitas alegrias no futebol. Então é isso aí, né? Tá comigo até hoje guardado. Não sei se ele sabe, mas um dia eu mostro pra ele. Ou ele vai ficar sabendo, né? Mas é isso aí. É engraçado quando ele começa a contar essas coisas, porque a gente começa a lembrar da situação e do momento, né? Eu e meu avô, a gente era muito grudado. Eu lembro até hoje ele vindo com aquela camisa social dele, com a calça social, com um pente no bolso e, pô, me abraçando. E eu pedindo bênção pra ele, né? E ouvir do meu pai tudo isso é sem palavras. Qualquer coisa que eu falar aqui nesse vídeo pros meus pais, meu pai, minha mãe e também meu irmão, vai ser pouco perto do que eles representam pra mim. Então, só agradecer meu pai, minha mãe, meu irmão por ser dia dos pais. Agradecer muito meu pai por ter vindo aqui, ter feito esse vídeo, ter escondido tão bem que hoje eu almocei com ele e não me falou nada. E agradecer, falar que eu amo muito ele, que ele é tudo pra mim e que tudo que eu puder fazer por ele, pra ver ele bem, pra ver ele realizado, pra ver ele feliz, eu vou fazer e que todos os ensinamentos que ele me deu e até hoje me dá, eu vou levar pra vida porque é graças a ele que hoje eu sou um homem e carrego com ele todos esses atributos que ele me passou desde que eu era pequeno. Então, só agradecer vocês do Palmeiras, da TV Palmeiras, por fazer esse vídeo e por viver coisas que pra gente às vezes parece que é pouca coisa, né, coisas tão simples mas que faz um bem enorme pra gente, a gente começa a dar mais valor às vezes em coisas que na correria do nosso dia a dia passa despercebido. Então, é só agradecer vocês mais uma vez e dizer pro meu pai que eu amo muito ele e que ele é tudo pra mim. Vou te falar, se você viu até o final e chegou até aqui é porque o vídeo tava bom. Então vai lá, inscreva-se aqui no canal e curta esses dois vídeos aqui do lado, você vai gostar.